O que é Neto? Vamos, moleque! Vai querer! Pega, pega, cai! Pegou, pegou, pegou! Pega aqui Gui, vai Gui, vai em cima! Pega esse cara aí! Pega esse cara aí! Mastiga, mastiga aí! Aê, porra! Vai querer! Vai calma aí! Vai ter errado já não Oh, professor! Oh, professor! Para de segurar o cara, Rafael! Começou! Oh, professor! Oh, professor! Vai começar a errar! Vai começar a errar, meu fusão da porra! Seu fusão! Começa a errar, meu trouxa! Começou! Pega, pega, moleque! Vou pegar a porra! Errou! Depois que vem com o cacete, eu acho ruim! Eita! Não sobe muito! Vai, caiu! Vai, caiu! Bate na parede! Vai pra cima! Vai, abrê! Cabeça em vida! Vai, mulher! Cadá! Vai, porra! Vá frente, meu! Abra, amor! Tá zoando? Aê, né? Aê, Antônio! Vai, Antônio! Vai, Antônio! Vai, Antônio! Aê, Antônio! Aê! Aê! Aê, Antônio! Aê! 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 Você tá perto aí, ó, que engraçado! Ô, louco meu! Aí, rapaziada, tapa esse juiz desse fusão da porra aí, ó Que tá certo da merda aí, hein? Apagou aqui, ó É isso aí, 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 ó Vai cair lá pra frente o negócio, deixa lá pra trás Vai cair de novo aí, quando a gente de novo reprende Pega lá, Marquinhos Pega lá, Marquinhos Pega lá, Marquinhos Chupa, só para na pauta, Marquinhos Pra se puder, rapaz Vai, bududo Vai, bududo Vai, bududo Obrigado, carai Vai, bududo Vai, bududo Vai, bududo Vai, bududo Feje, velho Plena Não dá para healthy Vai, bududo Ai, bâmuns É, budúa É, budúa É, budúa É Ele é. Boa noite. Você ganhou quê? Pega o cabelo lá, né, Dudão? Você ganhou, né? Pega! Tá ligado, moleque Vamos ver, vamos ver Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vamos nós, caralho Eles tem que ir com consciência O que tá lá? Tem que caprichar O que tá lá? Viva! 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 Eu sou o dedo a fazer Ô! 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 Vamos lá pra frente que nem duque Vou lá, não tem que chutar, moleque Esse sétimo joga a metade, o Tálvio faz joga, rapaz O goleirão tá atordoado, gente Vamos chutar no gol, pô O goleiro é fraco O goleiro é fraco, pô O goleiro é fraco, pô Para aqui pra mim, para aqui O goleiro é fraco Vai cair, vai cair, vai Vai cair, vai cair, vai Bora, Rob Boa, João! Boa, caralho! Vai jogando, entende em cima dele, entende em cima dele Vai devagar no cara aí Vai furrar o cara aí, não Vai furrar o cara aí Vai furrar o cara aí Vai furrar o cara aí Oh, oh, Júnior Deixa ele lá Bateu Racha, racha Vem aí Ae, caralho É o pedido É o pedido É o pedido O tempo que tá fazendo O tempo que tá fazendo É o pedido Ô, cê avisa o pedido Avisa o pedido aí Pra parar aí Fica de boa aí, Pedro Mota Não é ter caralho no cara não, caralho Pega a bola, seu amor de bola Pega a 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 bola Ai, cara Quebra ai, quebra ai, quebra ai Quebra ai, quebra ai Ai, como o carai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos O parque é, o parque é, o parque é, o parque é, o parque é O parque é, o parque é, o parque é Vai lá Aaaaah O cara é do morto É do morto Vai do mundo Vai do mundo Dê o remédio É do morto Fica batendo no nosso jogador, brecão, fica mesmo Na próxima vai ser pior, vai ter que ter um outro É 2,45? É 2,45? É, acessa comenta aí, cês corta aí, vou pegar leve Ô Caio, fica aí mano, escutando aí Você tá vivo ainda, meu amigo? Volte mesmo Vamo pro jogo, juiz, caralho! Ô juiz, vamo jogar bola, quer conversar, caralho? Tá, tá no goleiro Charou, goleiro Tá no gol, gente. Tá no gol, mano Tá no gol, gente. Tá no gol E aí, meu Deus do céu. 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 . . . Música Eu tô! Não perdi a cabeça, velho! Não perdi a cabeça abaixo, velho! Volta pra mim! Volta pra mim! Volta pra mim! Caiu! Caiu! Nossa! Eu tô! Eu tô! Olha como! Você não pode sair! Vamos ganhar! Boa! Boa! Bebe! Bebe! Marca perdo! 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 Não dá espaço! Não valeu! Marca perdo! Boa! 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 Vamos jogar para frente, caralho Vamos jogar para frente, caralho Vamos jogar, caralho Vamos jogar, caralho Vamos jogar, caralho Acompanha ela, acompanha ela Acompanha ela Acompanha ela Acompanha a sete ela Pelo amor de Deus Puxa! Vai dançar uma lenta Puxa! Vai dançar uma lenta Puxa! . 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 Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tudo bom, você vai ser aviado para dois anos. O que vai ser? 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 O que vai Aplausos 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 Fui! 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 Obrigado. ... ... ... ... Oi 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 ... 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, eita, eita Tá bom, tá bom, parceiro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Barriga de 10 armosos, sai daí barriga de 10 armosos, vem aqui na nossa torcida não, seu viado Véi Lazarento, vem na nossa torcida aqui barriga de 10 armosos, véi viado, véi viado do caralho Véi viado seu Lazarento, vem aqui na nossa torcida aqui véi maldito Véi viado caralho, barriga de 10 armosos, barriga de 10 armosos, beijo mesmo barriga de cocô Que estilo hein professor? Você vai ver seu barrigudo, vem aqui medir nossa febre aqui Lazarento, a pessoa vai estar de brincadeira Eu quero pegar esse negrão que está do seu lado aí rapaz, vem aqui de novo pra você ver, você não vai estourar o rojão no seu rato Vamo gente, vamo gente Vamo caralho VAMOS NEMURA 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 E aí Doutor, o gol vai ter que ser fora da área De fora da área vai ter que ser E aí B, E aí B, aí eu sou dois, viagem Vai errar, vai errar Não sabe nem o que comprar vai ter, não Olha lá, olha lá Tá bom, Doutor, tá bom, Doutor, ele acerta Ele acerta Ele acerta Ele acerta Vamos, Liguel Vamos, Liguel Vamos, Liguel Vamos, Liguel Vamos, Liguel De colocar o orelhinho, de colocar o governal, carai Parado aqui, parado aqui É a bola nossa, é a bola nossa, é a bola nossa Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Aqui atrás, aqui, ó Deixa que ir mandando bagulho então, é Só que tá mandando mal, então Foi, foi, foi Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega Você, você é mesmo, Jeitão Pega, Jeitão Ô, Juizão, você tá pro lado errado Você fica com o patifarão que você vai ver, seu ladrão Eu vou te estragar, eu quero ver, seu ladrão Eu vou te estragar, eu quero ver, seu ladrão Pau no cu, viado Vamos pra cima deles É um jogo só, mas tem que mexer Boiando, becou Borra, borra Boa, Bahiano! Boa, Bahiano, caralho! Boa lá, Bahiano! Vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! Vai embora! Vai embora, professor! Se foda ele! Se foda ele! Se foda ele! Se foda ele, esse viado caído aí! Vem aqui pro TV, eu vou estourar rojão no seu rabo Vem proscilar de cá, ó, gordão, barriga de 10 armouço Vem pro TV! Tá em choque, né, barbão? Vamo, caralho! Sobe! 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 Vamo, 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 vamo! Vamo nele, caralho! Pega, pega! Pega a bola é nossa! Esse cara tá com medo! Onde vai estar com medo, meu irmão? Caralho! Ele tá com medo! Vai, caralho! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Os caras estão com medo, baiano! Os caras estão com medo, baiano! Aqui, ó! Aqui embaixo! Cadê os braços? Aqui embaixo! Vamos, vamo! Vamos, vamo! Vamos, vamo! Ai! Chega ele, esse bó... Na mão! Na mão! Na mão! Esse comido aí tá de procadeira! Vai, juiz! Vai, juiz! Ai, juizão! Ai, juizão! Ai, juizão! Ai, juizão! Ai, jogo de contato, seu Lazarelli! Vai, pitavô, hein! Vai, pitavô, hein! É o braçado! É o braçado! É o braçado, seu de gramado! É o braçado, seu de gramado! Vou deixar a minha mexer, sabe? Já não vai com impressão, é a minha vinheta! Deixa eu passar com a minha vinheta! Ei, para aí, para aí, para aí! Ei, dobrinha, tem que fazer o golfe! Vai, tem que fazer o golfe! Valeu! Ô, filho, vou tomar o fernal, filho! O fernal tá com meio machucado! Tá machucado, velho? É machucado, velho! Só no segundo tempo! Ah, juizão! Ah, juizão! Ah, juizão! Não, mate, é a Sinóve aí! Tem que quebrar a perna de Sinóve aí! Falar for o gado! A CIDADE NO BRASIL 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 O João Paulo é casado com minha prima Melhor pôr Eles foram pra minha chata Eu tava comemorando uma ressaga pra era pra Praudente aí eu pôr pro Senador menos tenta chip Vem! 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 Cheguei na minha saca, deitei e jogou assim. Como foi? Vamos fechar? Vamos, Juba! Vamos, Juba! Vamos! 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 Vem! 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 Abre! Vem! E aí, você tá ligado lá Vai apanhar mesmo, caralho E aí, você tá ligado lá E aí, você tá ligado lá Vai, joga, joga Fica a cena, não acabou até ele, moleque Ô, sim, você não sabe de nada, algo é o nosso 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 É alegre, irmão É uma voz Ele sai do campo dele Ele sai do campo dele Vai no de baixo, caralho Vai no gol, tá criando, caralho Eu já sei, filho Eu já sei o que vai acontecer Ele vai sair de uma bola Vai caixar a cor É o que mais acontece É isso aí É o que mais acontece É isso aí Pega! 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 Porra, rapaziada! Vamos jogar! Vamos ganhar o speed de ser campeão dessa porra! Vamos ser campeão, porra! Valeu, valeu ou não? Valeu, valeu ou não? Valeu, valeu ou não? Valeu! Valeu, valeu ou não? Valeu! É o gol! 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 Tá bola nossa aqui, tchau! É o gol! É o gol! Rua! 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 Não abriu para pé. Vai decidir uma vez! Quem fez gol? Oh Broda, oh Broda, deixa eu fugir agora Oh Broda, eu vou sair não, vamos ficar tranquilo Eu tô bonito aqui Beleza, beleza aí, isso aí, isso aí Oh Broda, oh Broda Oh Broda, oh Broda Eeeeeee Beleza, 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 isso aí A Lua A Lua Tá abrando? Tá abrando! Não, não chama aí pra mim! Não vai ser? Que merda? Tem porquê, é assim? É óbvio! É óbvio! Não vai ser? É óbvio! É óbvio na barra! É óbvio na barra! É óbvio na barra! É óbvio! Onde é a Clem? Onde é a Clem? É a pula agora, rapaz! Vai, Jocinho! Onde é a Clem? É a pula agora, Jocinho! É a Clem, é a pula agora! Vai, vai, vai! Agora é a moça! É a moça! Campeão! Campeão! Eu vou ser reivindicado essa porra! Pia, rapaz! Viu, é a brava! Viu, é a brava! Tu não vai te dar uma de casas porra! Viu! Viu! Viu, viu! Feche o paixão! Feche o paixão! Viu! Vai, Jocinho! Não vai, Jocinho! Não vai, Jocinho! Não vai, Jocinho! Não vai, Jocinho! Segura a porra da bola, rapaz Segura a porra da bola, rapaz Deixa meu filho ficar correndo, mano Segura a porra da bola, rapaz Vamos, vamos Se você arrumar a moeda, que porra, que você pode pegar? Essa foda aqui no ponto, caralho! Foda a bomba, não! Alex! Pega a barba lá! Puxa ela no chão! Puxa ela no chão! Puxa ela no chão, rapaz! Tem Gifre, velho! Eu não gosto de virar Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Ai, meu Deus! Obrigado, não, eu sou cara de boa Eu tenho que falar uma princesa aqui Calma, 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 calma Posso até apanhar, mas eu jogo lá embaixo, né? Calma, calma, calma A primeira é minha A primeira eu mando lá pra baixo Depois eu não sei Na primeira eu já vou levar Final do jogo Só pão no cu de carai Só roubar Final do jogo? Só vou voltar embora amanhecer Ajudar ele Não é Eu só quero voltar embora amanhecer Vamos, gente Vamos, gente Sobe! 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 Aí É sua É sua, velho Agora é sua, velho Vai do balanço lá Olha as contas, pessoal Fazer o maior do futebol, né? O maior do futebol, né? O maior do futebol O maior do futebol O maior do futebol Vamos, vamos Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Caralho Vamos pegar Boa Boa, vamos pegar Valeu, meu Deus Boa, caralho Boa, caralho Pega, pega, pega Boa 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 Vem lá seguir o jogo, acaba com o jogo O jogador Moura, o jogo segura, vamos acalmar Eu não posso perder não Arruma essa porra! Vamos caralho! Vamos para ele! Vamos para ele! Eu não posso perder não! Eu não posso perder essa porra não! Vamos! Vamos para ele! Oh! Vamos para ele! Vamos para ele! Vamos para ele! Ele morreu, 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 calma. Ei, Eldrinha, ela vai chegar de novo, mata, mata, mata pra mim. 22 a 0 já tá voltando. Ela vai chegar de novo, Eldrinha. Rode, Rode, Rode! Rode, Rode! Rode, Rode! Rode, Rode! Rode! Rode, Rode! Ei! Rode! Rode, Rode! Rode! Tem café, Rode? Tem café ali ó! Não! Tem um suco? Vamos fazer o gol, vamos fazer o gol, caralho Vamos fazer o gol Vamos fazer o gol, vamos fazer o gol, vamos fazer o gol Vamos fazer o gol, vamos fazer o gol Vamos fazer o gol Vamos fazer o gol, vamos fazer o gol Vamos fazer o gol O que é isso? O que é isso? Vamos fazer o segundo gol Vai ladrão, ladrão 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 O que é o pariu? Como é que tenta pular de errado? Como é que sai pular de errado, porra? Vamos, vamos 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 Gente, o nosso time morreu, o nosso time morreu, vem jogar, vamos fazer esse time, vai jogar Vamos, eu quero tomar outra O seu filho do Marcos, o seu filho do Marcos Vamos, Limoeiro, vamos, porra Vamos A bolha é nossa, a bolha é nossa Vai, Dombrinha, mata esse jogo, já era pra ser matado o jogo Já era pra ser matado o jogo Olha lá, olha lá, a bolha é nossa Olha o seu desgraçado, a bolha é nossa Viado Pega, 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 pega Pega, daí não passa Vamos Vamos Oi, gente, não tem torcer, não tá fácil Vamos, Limoeiro, vamos, Limoeiro, vamos Vai, Dombrinha, vai, Dombrinha Pega, 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 pega 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 Vamos ter erro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Não tá, não tá, parou Vai tomar no cu, você parou, porra Vamos jogar ali, Moeira Vamos jogar ali, Moeira Vamos jogar ali, Moeira Ô, coloca o Juvenal na alma Ô, Helene Ô, Helene Ô, Helene Ô, Helene Ô, rapaziada Nós temos que jogar Vamos jogar Vamos jogar Ô, caralho Que tinha dois lá pra frente Dele lá, Ilha Vai tomar no cu, não tá impedida Essa bola não tá impedida, não Ladrão Não tá impedida, parceiro Ele não levantou a bandeira Não tá Ladrão, ladrão Tira Tira Ô, papai Vai agora, vai É, juiz Cadê o cartão, juiz? Cadê o cartão, caralho? Vai, vai, vai Não, eu sou um pirado Ô, juiz Desgraçado No final do jogo é eu e ele No final do jogo é eu e ele Já sabe já Tá Ei, deixa o Dante Ei, deixa o Dante Ei O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ei O jogo tem que ser mais É uma oportunidade Esse jogo é sério O jogo é mais sério Nesse time morto Eu não sei ver, eu não sei Eu não sei ver, eu não sei Ele vai ficar mais ver ele Eu precisava nem correr Vamos, muelo! Aí vamos, caralho! Vamos jogar a porra! Não tá nada perdido, não! Nas costas, no geral! Nas costas! Pega! 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 Pega, ministro! Pega, ministro! Pega, ministro! Pega, ministro! Pega, ministro! Olha a nossa! Olha a nossa! Ô, Gisão! Ô, Gisão! Pô, no cu! Sou fã no cu! Pô no rato! Fih, se ele não entra aí dentro, ele está em choque Ele está torcendo, ele está ajudando essa coisa Ele está aí devagar esse caralho Já devia ter matado o jogo, já Já devia ter matado o jogo, mata o jogo, gente Olha lá, olha lá Olha o nosso coleiro Pô, para nós deve ter uma bandeirinha lá, mano O nosso coleiro saindo com o nosso Mas aquele cara lá que não tem que dar uma ideia de uma bandeirinha lá E aí com as duas, três, coleira, segurança Vamos, limoero Seu bando de frouxo Vamos para cima deles, caralho Opa, com certeza, ele está muito novinho Protege ela, gente Vamos, vamos, vamos Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Seu bando da puta Ele está com o bando Vamos lá, homem Ele está de brincadeira, rapaz Ele está morto, então Ele está morto Ele está morto, caralho Ele está morto Mas, mas é igual à Tocumimba Já precisa vir de ferreira Vamos, menino Caralho, vamos fazer alguma porra Vamos, menino Ele está com o bando de espalhinho Aí, caralho Vai, sai, ô, rombado Sai, seu rombado Seu catornho espalha no cu Vamos, gente É arrombado mesmo, rapaz É arrombado mesmo, desgraçado Valeu, lateral, valeu, lateral Valeu, lateral, valeu, lateral Joga na ponta, não bate Vem, 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 vem Vai, vai, puro Agora, arrebenta, dá uma Boa, vim, vim Chuta no gol, viado Isso é uma pancada Era isso aí que eles tinham que ter feito Naquela velha lá de segurança Ó, era isso aí que eles tinham que ter feito Ter batido no cara Não bateram Não trombaram na ponta Vai, vai Valeu, Antinho Valeu, Antinho Valeu! 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 Alles ervan! Vamos de boer, vamos de boer! Vamos de boer, oh! We hadden de netgevraatij, man. Voor is het nou... Não pode ir pra nós Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venceu? 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 Valeu, valeu Valeu, valeu Venceu? 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 Levanta a porra da bola Levanta ela, levanta ela, vai Timinoso, pula Aquele que vai virar no quarto É zagueiro, cara Aqui embaixo, aqui embaixo Pede a bola de jogo Vai ser aqui junto Poderia que a bandeira não rola Que ele pega da bola Olha aqui, mano Eu não tinha medo Não tinha medo Não tem 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 medo E a gente vai Não tem medo Não tem medo Não tem medo Não tem medo Só tem 40% Vai cair, que? Não tem medo Eu estou contigo Já tem medo Não tem medo É você, rapaz A base dos times sempre teve jogador bom Só que agora, depois da pandemia, os caras foram buscar a base O resto era só empresário mamando Você vê quanto moleque bom de bola está aparecendo aí? Aqui é o espaço, a gente tem o espaço, a gente tem o espaço Esse é o espaço, a gente tem o espaço Você vai falar, meu treinador A gente tem o espaço, a gente tem o espaço A gente tem o espaço Joalera, joalera É aqui o espaço, a gente tem o gabarito É aqui, aqui, aqui Ajuda eu, ajuda eu, pelo amor de Deus O Edinho, o Edinho, agora não pode hesitar mais Ajuda eu, agora não pode hesitar mais em perder a última bola Essa é a verdade, a partir de agora A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora E aí, Jijô O espaço que tá sendo menos trechinho é esse aqui, Jijô Ele vai lá dentro da área Sai lá dentro, Jijô, cai lá dentro, Jijô Cai lá dentro da área, caralho Cai lá dentro, pô Cai lá dentro Vai derrê, ô filho, ô filho Ô, ô, ô Seu maldito viado do c... Tá expulso Ô, ô, ô Falaram todos aqui Ô, ô ô Oh, ô Ô, ô Pior Sai daí, ô piado Sai daí, ô lazareto Sai daí, ô Sai daí, ô Vai daí, ô chaparão Vai vestir Sobrou com você, Maderê Vamos Bate, jo Bate, jo Vamos, vamos, vamos Bate, mulher Moleque sabe de baixo É, presidente, tem bebinho vermelho, né Dramado Você conhece Vamos Vamos, vamos Vamos, Bolivar Vamos, Bolivar Vamos, Bolivar Vamos, Bolivar Vamos, Bolivar Eu não queria, rapaz Aí vem pegar ele Hoje, velho Hoje, velho Hoje, velho A gente precisa, rapaz Olha aí, olha aí Só um pouquinho do selama Só um pouquinho, carai Olha aí, seu desgraçado Só rodando Levanta, ô Levanta, ô Ô 22 A sua Ruela é Bamba Cala a boca 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 Ô 22 Ô das Mães Ô molecão Ô molecão Ô molecão Ô molecão Sai, sai ô viado Sai Ô ô, vinte e dois viado 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 Arrubado, fala com a coisa, eu vou no rei pro caralho Arrubado, só 22, fusão, só 22 Mundo a mole Pega ele Tá com medo né Budamone, tá com medo Sai que ruim tá com medo, sai que ruim Pega ele com o pão de caralho Pega ele com o pão de caralho Ô Paulo Couto Vermelho 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 Pega ele, pega ele Pega ele Ô Paulo Couto Vermelho 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Dognhão Vamos, Dognhão Vamos sair daqui, é contente no final da rua Vamos, Dognhão Vamos, Dognhão Vamos, professor Vamos, Dognhão Vamos, Dognhão Olha o Fundamone Fundamone Vando de viado do caralho Seus viadinhos Vocês já sabem que eu sei que vocês é viadinho Viadinho Viadinho, eu já sei que vocês é viadinho Vocês conhecem eu, eu já sei que vocês é viadinho Tudo viadinho Tudo viadinho Tudo viadinho Viadinho essa porra aí Viado mesmo Viado mesmo Viado mesmo Viado mesmo Viado Tá com medo, Marquinhos Te com medo, pô Joga agora é eu, viado Bola, bola Bola, vamos golar Isso daí vai kadınary É Viado mesmo Viadoщё É Viado mesmo É viado mesmo, é viado, um viado carente, fechado, fulalejado, 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 fulalejado Fulalejado, 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 f E agora, o queijo vai, vamos apagar! Fala pra facar aqui o queijo na mão! Mano, a gente está no jogo? Vamos parando! Que salveiro! Estão esperando, parando! Estes escudos de laranja aí, ó! 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. 4 minutos, 3 minutos, 3 minutos. 4 minutos no naranja! 4 minutos! 4 minutos! Vai no pênalti! Vai! Vai! Vai, vai! Vai ter que comer mais cheio! Boa, a mão vem lá pra mim Com um gol, tá? Ô, cularanja Ô, cularanja E aí, gordinho E aí, gordinho E aí, gordinho Você tá vendo aqui Ladrão Tira, tira Goleiro Goleiro, goleiro Calma, calma Traz, Edwin, traz, Edwin, traz Traz, Edwin, abre ali Vai, caramba Vai, caramba Mentira, quer relar na bola, mano Mentira, quer relar na bola, mano É nosso Fim de jogo, 0x0 Vamos pros pênaltis Você vai apitar depois, comandante É um cortinho É um corte Ô, comandante, você vai apitar depois da barca aí Não vai ter a barca virado Você tá ligado, né? Falei, ó Você vai apitar lá na barca Ah, bandeirinha Tira, tira, tira Sai da bola Tira, tira Tira da bola 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 Tira do caralho Ê, juizão Já foi, já foi, já foi Corta Vai, chutador de coco Vai, chutador de coco Vai, chutador de coco Vamos, caiu Puta que pariu, me toca Puta que pariu, me toca Vai, chutador de coco Mocê, chutador de coco Vai,BRATO OU tonight E agora, dou, Vá, chutador de coco Vai tomar no seu cú, filha da cú! Ô juiz! Ei, juiz! Vai tomar no cú! Ei, juiz! Vai tomar no cú! Ei, juiz! Ei, mano, o jogador quer filtrar... Ô, Midori, você tá errado! Tá na boca, rapaz! E aí? Eu vou filmar, coisa só. Final, final, amador, rural. Aqui, primeira partida. Aspirante, vai em Perê, beleza? Ah! Ah! Vai tomar no cú! Pelo amor de Deus! Ah, não, velho! Isso é uma vergonha, mano! Isso é uma vergonha! Vai lá começar a clipar no cú! Vai lá começar a clipar no cú! Vai lá começar a clipar no cú! Cadê na boca esses caras aí, rapaz! Vai jogar na cú! Pua, rapaz! Esse juiz aí dá uma vergonha, esse cusão da cú! Vai no cú desse juiz do caralho! Aí depois, na hora que levou uns facetes aqui... Vai tomar no cú, juiz! Aí fica aí postando aí pra ir do sorteio! Vai no cú! Vai no cú! Vai tomar no cú! Aí, ó! Vai ficar baterendo os caras aí, presidente! Vai tomar no cú! Aí, ó! Aí, ó! Vai tomar no cú! Põe lá! Põe lá! Olha lá! Põe lá! Põe lá que cortou o lideiro com a torcida lá! Aí, ó! Aí cês não vê, né? Aí cês não vê, né? Aí, ó! Aí, ó! Põe lá! Põe lá! Aí você não vê ele é bandeirinha! Aí você não vê ele é bandeirinha! Aí você não vê ele é bandeirinha! Esputa ele! Esputa ele! Esputa ele, bandeirinha! Esputa ele, caralho! Seu fraco! Seu bandeirinha é fraco! Ô, bundus! Tá mostrando o direito, bundus! Qual é a bandeira? Tá descensado? Não, não, não! Vamos, cara! Vamos, cara! Vai, vai! Vai, vai! Vai tomar no cu! Pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus, velho! Vamos, professor! O segundo tempo chama o nosso camarada! Vai tomar no cu! 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 Escuta ele, caralho! A gente tá mostrando o dedo é da hora... Ninguém vai rindo essa... Pela, rapaz! Pela, pula! Pela, pula! Pela, pula! Pela, pula! Pela, pula! Pela, pula, pula! Olha lá Valeu, valeu Vai, vai, vai Um jogo de fogo Certamente Foi o Caio Foi o Caio Foi o Caio Caio Isso é o Caio Batei A gente tem que perder Batei Tardurando do caralho Caio, Caio Você quer dinheiro pra eu pagar aquele sete pra ele ir embora? Agora vai ter aqui, ó! Ele não vale nada, rapaz! Quando você quer pagar aquele sete pra ele ir embora, troca ele aqui, ó! Ah, vai dar, bundudo! Vamos, Caio! Você tá ligado, moleque? Pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus, uma bagulha! Uma bagulha! Um cara ali, ó! Cadê? 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 Vamos, Caio! Vamos, Caio! Soi! 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 Vamos, Caio! Não é aquele bandeirinha lá, velho! Ele tá atirando, mano! Vamos, Caio! Vamos, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! É Robi, Robi, Robi Não dá nada para nós, não, de fila da puta Vai, porra, vai, tá Ó Robi, é Robi É 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 Robi É Robi, é Robi, é Robi 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 É Robi, é Robi, é Robi É Robi, é Robi É Robi, é Robi, é Robi É Robi, é Robi, é Robi É Robi, 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 é Amém. A gente trabalhou a vez, era a decisão. O jogo era linda a versão velha. A gente viu que não precisava tempo. Era a decisão, era a adversa. Aí eu ganhei a jornada que é a melhor representante com ela. Não caiu! Pode ir! Pode ir! Ei, bandeirinha! Tá travado, caralho! Vinte e nove! Te mexe, a pobada! Vinte e nove! 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 Tô mordinho, velho! Tô mordinho! Eu prefiro esses sapatos, caralho! Tô vendo aqui, ó! Meu Deus! Meu Deus! Tô mordinho! 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 E aí Aplausos Aplausos Sem estudo É o Livão do Felício O Livão do Filho 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 O Livão do Filho